Pede desculpa e fala o que você fez Gostou? Não sei se tem nada não Refleio da cara do Leandro ao cair Tá risada né? Opa sua Não, vai abrir câmera mesmo Doeu Agora eu tenho que fazer alguma coisa vai Eu já fiz o meu Todo mundo imitando o Leandro Todo mundo imitando o Leandro vai Não tem vergonha não Faz uma cara de bobão e... Tô comendo Todo mundo tá comendo aqui Tá próximo vai Leandro Leandro Você que é o autor Vai Exemplo De novo De novo A câmera não pegou muito bem A câmera aumenta? O próximo É o Akira Aqui tá Tá comigo Vai Akira Vai Akira Mostra como foi Mostra como foi o autor da queda do Leandro Vai O maior responsável da queda do Leandro Vai 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 Agora em câmera lenta E abre a boca Ok Que lindo O que é que eu tenho risada depois O próximo... Gine... Ginebra Tá louco a porra Tá louco a porra Tá pro Youtube YouTube, você acha famoso? É uma bicicleta. Ele tá com vergonha. Não, vamos foto. O que você diz da sua queda? Eu achei que... Bateu a cabeça. Bateu a cabeça. Muito bem. Como eu achei que ia bater a cabeça, eu levantei. Aí chegou a nuca. Aí a nuca tá inchada. Tá doendo. Muito bem. E agora vamos entrevistar o maior responsável pela queda de Veandro. Dói. Começou. Vai. O que você diz? Você é culpado? Não. Então você afirma que você fez. Você é culpado. Você é culpado. Não. Vamos agora pro... A vítima. Você perdoa o culpado? O culpado não. A vítima. Não. O maior responsável pela sua queda? Você perdoa? Não. Não. Não? O que ele teria que fazer para... Conseguir perdão de Leandro? Dói. O que ele tem que fazer para conseguir o meu perdão, Machete? Eu não sei. Eu não sou a vítima. Você viu? Você morreu de mim na hora. Ah, então tá. Eu não tô obrigado a falar o que eu acho. Eu acho que para o Leandro... Para o Leandro conseguir... Para o que eu queira conseguir o perdão do Leandro... O Leandro terá que ficar de 4. Ah, ah, ah. É a minha opinião. Ah, ah, ah. O que eu consegui o perdão do Leandro? Dói. Sim. Então, agora estamos aqui. Não poderemos filmar.